Na real é só a net que dá show na sua TV Já bombou no conteúdo e agora tem mais pra você Multitela de verdade e essa é a nova emoção Celular, TV e tablet pra curtir a programação Pensou internet? Pensou speednet? A melhor de Maceió, que nem o Camaro, olha Olha, vai rápido a gente tomando, olha Oi, speednet, hein, mano? Oi, speednet, hein, mano?